Como definir o valor do prolabore do sócio? Existe um valor ideal? Bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade, uma empresa especialista no mercado digital e hoje vamos falar de algo muito importante, que é a remuneração do sócio pela atividade, pela função que ele desempenha no negócio. Mas antes de mais nada aquele combinado, vê pra mim se está inscrito no canal, se não estiver, se inscreva e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Essa é uma dúvida muito comum. Eu particularmente, quando comecei o meu negócio, eu sequer dei atenção para o que era prolabore ou se eu tinha que ter um salário. O meu foco ali de início era fazer aquele negócio dar certo. Aí vem a insegurança, a incerteza, qualquer coisa que você tire da empresa, você acha que pode fazer falta, principalmente se você está começando com muito pouco. Se você ainda não tem um capital de giro, fica ainda mais difícil você tomar essa decisão, você definir isso para o seu negócio. O primeiro ponto que a gente precisa trazer é da obrigatoriedade da retirada do prolabore. Existem muitas opiniões contrárias, opiniões diversas no mercado. Ah, eu não sou obrigado, então eu não quero contribuir. Porque está mais focado no recolhimento do INSS do que propriamente na remuneração do sócio pelo papel que ele desempenha. E é aqui que a gente tem muitos problemas. Por quê? Às vezes, em contrato social, muitas das vezes, os contratos padrões já trazem lá que um dos sócios vão estar contribuindo com o INSS por pelo menos um salário mínimo vigente no ano. Então, a gente já parte na abertura da empresa com a obrigatoriedade de tirar um salário mínimo de prolabore no mínimo e, consequentemente, recolher o INSS. Então, a gente tem tanto a obrigação quanto a estratégia por trás da obrigação. Isso eu vou trazer para vocês no final do vídeo. E, gente, é bônus quente. Fica com a gente até o final desse vídeo que vai valer a pena. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é, de fato, da obrigatoriedade. Se já foi previsto isso em contrato, tudo bem? E o segundo é do fato de você exercer uma atividade no teu negócio. Jéssica, mas eu não quero recolher o prolabore, mas eu trabalho na empresa. Eu posso, pela legislação brasileira, o que diz? Quando a gente exerce uma função, quando a gente, de fato, trabalha no nosso negócio, a gente precisa, sim, ter um pagamento por aquele serviço exercido. Ah, mas eu sou sócio. Tudo bem, mas você está exercendo uma função dentro do teu negócio. diferente de sócios cotistas, que sequer passam pela empresa. Ah, eu sou sócio cotista de uma empresa tal, em outro estado, não exerço nenhuma atividade, não trabalho nem no operacional, nem no estratégico, nem na direção. Eu não faço nada. Eu, de fato, só recebo a participação no lucro. Aí você não precisa ser remunerado. Agora, se você, de fato, trabalha no negócio, você precisa, sim, receber uma remuneração pelo trabalho que você está exercendo. Agora, o valor que você vai retirar de prolabore, aí você precisa considerar. Primeiro ponto, a saúde financeira do seu negócio. Não adianta você falar para mim, Jéssica, para o meu custo de vida, assim, cobrir, para eu viver bem, eu preciso de um salário de 5 mil. Só que quando você olha a saúde financeira da sua empresa, ela não tem condições de te pagar um prolabore de 5 mil. Então, tem que existir coerência na decisão. Por exemplo, no meu caso, enquanto empresária, o primeiro ponto foi, comecei com o salário mínimo, porque, primeiro, é o que estava previsto no meu contrato, fazia parte da minha estratégia, aquela que eu vou trazer para vocês no final desse vídeo. E, segundo, era o que a minha empresa podia pagar. Eu, enquanto empresária, eu penso tanto no prolabore, no pagamento do meu trabalho, porque eu, de fato, estou na Atlantis, eu trabalho na Atlantis, tanto na parte estratégica, quanto na parte operacional, quando é necessário, e também na parte de treinamento dos meus gestores, treinamento do meu time. Então, de fato, eu trabalho aqui, eu preciso ser remunerada por isso. Segundo ponto, como pessoa, não como a sócia da Atlantis, mas como pessoa física, eu preciso desses valores para manter a minha vida, para manter o meu custo de vida. Então, eu fui definindo esse prolabore acompanhando a evolução da minha empresa. Eu comecei com o salário mínimo, e conforme a empresa foi se estabelecendo, e foi tendo mais fluxo de caixa, eu comecei a aumentar o meu prolabore, que é o pagamento mensal que recebemos pelo nosso trabalho. E isso aqui não é só para fins de aposentadoria, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou tirar prolabore porque eu não quero me aposentar. São coisas distintas. O prolabore eu recebo porque eu trabalho. E, consequentemente, isso gera uma obrigação, que é o recolhimento do INSS sobre o prolabore retirado. Assim como também, dependendo do valor, vai haver o imposto de renda retido desse prolabore, que vai gerar a obrigação da declaração do imposto de renda no ano seguinte. Então, a gente não pode confundir, tudo bem? Existe o prolabore, que é o salário do sócio, para que ele possa viver bem e viver do negócio que ele tem, e isso gera as obrigações fiscais, como INSS e imposto de renda. Vou abrir um adendo para falar referente à aposentadoria. Às vezes você não acredita lá que vai se aposentar ou você não está contando com esse valor. Mas, gente, isso é um plus. O prolabore existe porque você precisa da receita mensalmente para viver. E, consequentemente, você está contribuindo para que você aposente quando você não mais for viver do seu trabalho. Hoje a Jéssica é uma pessoa ativa, que gosta de trabalhar, ama o que faz, tem saúde, tem energia, e pretendo continuar assim por muito tempo. Só que ninguém sabe o dia de amanhã. Então, eu, tanto para viver do meu trabalho, retiro o prolabore, quando também faço a contribuição do INSS. Porque lá na frente, eu pretendo dar entrada na aposentadoria. Se vai existir aposentadoria, se não vai existir, são outros 500. Desde que eu era adolescente, eu escuto pessoas dizerem que vai acabar a aposentadoria, que está falido, mas as pessoas continuam se aposentando. Então, eu optei por contribuir também, e caso seja possível, eu irei me aposentar. Não é a única coisa que eu conto. Tipo, ah, você tem o plano B? Tenho sim. Eu tenho o plano B e tenho a aposentadoria. E eu caminho nas duas frentes, porque eu me considero uma pessoa prevenida. E enquanto empresária, enquanto mulher, existem outros benefícios que essa contribuição me oferece. Como, por exemplo, o auxílio maternidade. Quando eu tive meu filho, eu dei entrada no auxílio maternidade, recebi o auxílio maternidade e tudo correu bem. Não é só a aposentadoria. Tem outros benefícios, então se entere de todos eles. Quais são os benefícios que você vai ter direito ao contribuir com o INSS sobre o seu ProLabore? Agora que você entendeu o ponto, entendeu a diferenciação do ProLabore e do INSS, do Imposto de Renda, a depender do ProLabore definido, eu vou compartilhar com vocês o bônus que eu fiquei de trazer para o final do vídeo. Você não precisa só viver do seu ProLabore. A partir do momento que a tua empresa está saudável, uma boa estratégia é você definir um ProLabore condizente com o que você precisa mensalmente e você pode optar pela distribuição de lucro. E essa distribuição, a depender da forma como você fizer, ela pode acontecer de forma isenta. E qual é a forma correta para que você tenha isenção? O primeiro ponto é você estar em dia com os recolhimentos dos seus impostos. Isso eu digo simples nacional, caso você opte pelo simples, os demais impostos federais, caso você não opte pelo simples, como também o recolhimento do INSS. Para que você atinja ali a trindade, que eu costumo brincar, que é pagamento dos impostos, contabilidade em dia e recolhimento do INSS sobre o ProLabore. Você fica elegível para que possa distribuir o seu lucro da pessoa jurídica para a pessoa física de forma isenta, sem a incidência nem do INSS, nem do imposto de renda. Agora, fala para mim se não vale a pena. Espero que tenha feito sentido para você, porque, gente, esse é o pulo do gato. Nós praticamos isso aqui na Atlantex para todos os nossos clientes. E se você está precisando disso na sua empresa, os nossos links estão aqui na descrição do vídeo. E, claro, que se você ficou aqui até agora, já estou contando com o teu like. que se eu fornece?